Cuida, cuida rapaziada Maciel Mais um Hoje nós está com quem? Estamos com ele Depois de vários dias de descanso Acho que Nem lembro mais quando foi que eu andei Com esse cara Quanto tempo fazia que ele estava de descanso Deu uma saída com ele Estou fazendo hoje O que acontece? Quase uma despedida Quase uma despedida Dar umas voltas aqui, finalizar Encerrar alguns vídeos aqui com ele Encerrar a participação desse cara Talvez por esse ano no canal Porque Maciel Cara, eu vou entregar ele ao dono É um passarinho que Já o que eu tinha de fazer eu já fiz com ele esse ano Poderia ter Chegou um ali Poderia ter Entrensado ele um pouquinho mais Ter mais vídeos dele no canal Mas participação Mas eu preferi E optar E não forçar ele muito E deixar ele para a próxima temporada Por que? Porque próxima temporada ele vem mais maduro Tem um aqui Vem o carro Aí vim dar hoje uma campeada Esse senhor está matando os golados Dar uma campeada com o parceiro Giovanna Está ali atrás Não sei se está para vocês verem Aí trouxe ele Dá essa volta marota Uma voltinha de despedida Manejozinho simples para vocês aí Para vocês pegarem a visão É um passarinho que eu vou encostar Com certeza Hoje ele não vai brigar Eu posso até dar uma bota aí Para dar uma brigadinha aí Para vocês Só para vocês verem Que eu estou encerrando mesmo com ele Vai ficar louco cantando Parou ali E aí Gil Está aí com o parceiro Giovanna Tem vários vídeos aí Campeada com ele Vem me dar uma volta Tem vários golados Fogosos agora de verdade Agora é a época Que se você imprensar Se você imprensar no começo Geralmente a maioria dos criadores Imprensa Força muito no começo Chega essa época Que os golados estão É época de reprodução Os golados estão tudo fazendo ninho E estão tudo bravos de verdade O que acontece? A gente fica sem Com o passarinho sem briga Passei esses dias Sem postar vídeo Sem fazer vídeo Que eu estava doente Estava com uma virosa aí Passei alguns dias em casa Um pouquinho doente Mas estou aqui de novo Eita Olha como é que ele está Está doido Tem um casalzinho aqui brigando É Mesmo ele estando louco assim Eu não vou Talvez eu coloque ele numa briga Para vocês verem aí Mas qual o manejo, Marcel? O que você vai fazer? Se é um passarinho Que estava parado O ideal é você dar No mínimo três voltas Por que, Marcel? Porque passarinho pardo é assim Eles, esses passarinhos Principalmente pardo Quando eles estão andando Quando eles estão na sequência dele De andar Eles são diferenciados São fogosos Cantam muito Então é tudo doido Só que quando você para Ele pega essa sequência Quando você para Ele dá uma queda É normal É natural Eles fazerem isso Eles dão uma queda De rendimento grande A grande maioria Não é todos Mas a grande maioria Dá uma queda de rendimento Se você pegar Que nem ele Caiu de produção Eu sei que ele não está bem Igual estava Senão ele estava aqui doido Filhotando E esbagaçando Quando esse processo aí Ele quando ele Se eu der três voltas Com ele Se ele ver o negócio descer Ele fica doido Dando cabeçalha Se eu pegar ele Família E colocar ele Numa briga aí O que vai acontecer? Ele vai brigar Vai brigar sem aquela ordem Porque ele não vai estar De ordem mesmo É ordem ficha E vai sair Da briga Vai ficar saindo Por mais que ele não esfrie Mas ele vai ficar saindo Talvez eu coloque Para vocês Eu não queria nem fazer isso Mas como é um passarinho Que vai Que vai Ser encostado Vai ter seu período Ele já estava parado Vai ter seu período De recuperação Muito grande Porque quando eu entregar ele O dono Com certeza ele não vai andar mais Só vai andar próximo ano Que o dono dele É um pouquinho ocupado Um pouquinho não É muito Ele não vai ter tempo De andar com ele Com certeza Próximo Só vai andar Próximo ano E é eu que vou pegar ele De novo lá E fazer o manejo Com certeza o cara lá Vai me ceder Novamente Para o próximo ano A gente fazer o manejo Quando ele estiver preto É O que ele tinha de aprender Esse ano Ele aprendeu Foi dar umas pegaras no pé E é um passarinho Que presa duro Por isso Que eu vou Preservar a integridade dele Porque não pode deixar ele apanhar Essa temporada Para quando for a próxima Ele vir rasgando Ele vai vir rasgando Então isso é bom Vocês pegam essa visão aí Quem tem uns passarinhos pardos aí Sabe a hora de parar A hora de dar o descanso Que que acontece Se fosse meu A questão aqui Mas se eu tenho o meu pardinho Então quer dizer Que eu tenho que parar De andar com ele Só para andar com ele Próximo ano Não família Não é isso Eu estou dizendo Que esse ano Esse cara aqui Ele vai ser encostado Porque o dono Não vai ter tempo Mas Ele vai ser encostado Para briga Ele não vai mais brigar Esse ano Andar Pode O cara pode fazer Esse manejo Que eu estou fazendo aqui Esse passeio O corredor E deixar ele na raiva Quanto mais ordem Quanto mais ordem Para ele fazer a muda E chegar na próxima Na próxima fase Da vida dele Com mais ordem Melhor Ele vai estar Se ele entrar em muda E entrar em muda De ordem É melhor do que ele Entrar frio Corrido E com medo Quando você começar O próximo Próxima temporada Começar o manejo Com ele As coisas vão ser Bem mais fáceis Do que um passarinho Apanhado Surrado O que que acontece O que que tem que fazer O que que tu vai fazer Marcel É isso aí Talvez hoje Possa que eu Dei mais volta Com ele Mas eu estou Pretendendo entregar Por isso que eu estou Fazendo esse vídeo Estou focando Ainda em reprodução Por mais que Tenha acontecido Algumas coisas Ainda errado Ainda estou no foco Vou pegar outro Com um colega Outro passarinho Outra ave nova Para a gente fazer Outros tipos de manejo Mas eu acho Que hoje Que essa talvez Seja a última volta Dele Esse ano Na minha mão Posso querer outras Mas não é certeza Estou pensando Em entregá-lo É porque É um passarinho Que não tem resiste Fica lá em casa E fica Eu não quero Tá ligado Vai ter que entregar Eu vou entregar hoje Talvez eu entregue hoje Não vou chegar Mas próximo ano A gente está fazendo vídeo Com ele de novo Se Deus quiser Mas o manejo é esse Família Para vocês Que tem seu farinho Que está acompanhando O manejo com o pardo Se vocês Chegam Chegam a fase Que vocês ensinou Ele a pegar O procedimento todinho Acompanhou Que ensinou Parceiro Aí vocês Tem que saber A hora de dar o descanso Nele A hora de dar O De dar De dar a parada Para ele fechar a ordem Também Que as vezes Ele não fecha É porque Você está andando muito O passarinho O passarinho está com ordem Para brigar Esse aqui já está Um pouquinho Fichado Mas eu tenho certeza Se botar ele numa briga Se imprensar Ele não vai aguentar Ele vai sair Porque é passarinho novo O passarinho novo É assim mesmo Deixa eu ver Se ainda tem um ninho Aqui Já até Acabou arrancado Tudo Desistiu Então é isso aí Família Espero ter ajudado Mais uma Se eu boto ele numa briga Vocês vão estar Com certeza Vocês já viram Vocês vão estar vendo No final do vídeo Beleza Então tamo junto É nóis São de despedida Mas Maciel Tu vai fazer a despedida E não vai botar o passarinho Nenhuma briga Vou ver se eu boto ele Na arenguinha Bem pouquinho Só para vocês verem Show Tamo junto É nóis Vou ver se ele se estressa Aqui para dar uma brigadinha Com esse padre Aqui para vocês verem Dê um aí Só para a galera ver Olha o pezão Se estressa com ele Tá se enfermando Ele quer pegar tudo Vê se Para tu se ligar Pegou no rabo Arrancou uma pena Liguinha aqui Só para vocês Apreciar Beleza